Olha só, meus amigos, faz um tempo que eu não encontro o Nicolas aqui dentro do Roblox, até porque, mano, ultimamente a vida dele tá meio conturbada, a minha também, a gente acaba não se encontrando, e acaba que uns dias a gente se encontra. Mas eu tava muito recentemente, tipo assim, muito assim, ajudando o Tomate, que tá começando agora, e eu falei, velho, e se a gente fizer uma das coisas que a gente mais fazia antigamente? Fazer uma competição. Então hoje eu chamei o Nicolas, e antes de tudo, eu queria pedir encarecidamente pra que você deixasse aquele like, pra você habilitar aquela passiva secreta aqui do canal, e pegar duas vezes mais chances de sorte na hora de pegar... Eita, é um assalto isso? Aham, ou deixa o like ou roubo fruta. Ih, rapaz, do céu, peraí. Eita, calma, bichão. Deixou like, deixou, deixou? Não, pera, vou levantar a mão, ó, levantei a mão. Ah, isso aí, isso aí, agora voa aí. Ah, é? Vem cá pra você ver. Ó, ó, é que eu sei brincar. Vem cá pra você ver. Nho-nho, vai, meu nho-nho. Nossa senhora, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu que não brinco. Corre não, caba safado. Tomate. Errou. Para de correr. Boa, passarinho. Tá correndo por quê? Ih, eu não tô correndo não. Levei ele comigo. Vem cá, vem cá. É que eu bato, ó. Mano, mesmo o Nicolas tá no level máximo, se eu pegar pra bater nele ali, eu fico batendo até amanhã, véi. Eu voei com você. Que isso, vai me levar pra dar uma voltinha? Eu queria. Ó, ó, Tom. Não, já tá bom, já tá bom, já tá bom. Não, vai ser solado pelo level 1200 aqui. Oi. Tá achando mesmo que eu vou perder pra tu, hein? Vai. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vou alvar um pouquinho. Ai. Ai. Ih, rapaz, você não morreu? Não, eu fiquei com 200 de vida. Ah, tá bom, pra quem tá... Ai, eu voltei aqui longe, Nicolas. Acho é Tom e vai brincando comigo. Aff, mano, que cara da moléstia. Agora eu tô aqui, do outro lado do mar. Mas eu vou até aí, mas pra que você me chamou aqui? Então, Nicolas, te chamei porque eu queria amassar... Mentira, não, não é amassar a sua cara, não. Eu queria fazer o seguinte. Hum, qual o seguinte? Eu queria ver quem de nós dois tem mais sorte. Eu. Bruno, quer puxar quanto que vai vir uma Dragon? Mano, olha, se você deixou o like no vídeo, é muito provável que venha. Mas, 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 eu não aposto, tipo assim, falo, nossa, velho, vamos apostar aqui, porque eu nunca peguei uma Dragon na loja, velho, nunca. Eu já tive essa sorte. Mas só uma vez, né? Aham. Mano, eu nunca, velho, nunca, 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 nunca. E o negócio vai ser o seguinte, Nicolas, eu sei que você tem mais conta, eu tenho mais conta, e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma... Dá no teu sonho aí pra fazer uma melhor de três, ou é muito impossível? A não ser que crie uma conta level um. Duas contas. Uai, e as suas outras contas, cadê? A outra lá, eu tô pobre, girei uma fruta pra ganhar a Buda, consegui não ganhar a Buda, mas ganhei de presente, e tô zerado lá. Zerado, tipo, pobre e humilhado. Isso aí que cara, mano, não dá nem pra chamar o cara pra fazer... Por isso, tá vendo, gente? Por isso que eu não chamo o Nicolas pro desafio. É probes. Ah, mas você tem quatro contas? Ui, mãe, eu trabalho pra isso. Ó, ó, quer ver? Tem um presente aqui pra tua, quer? Cadê, cadê, cadê? Quero. Uma dogue? Tem que pagar. Uma dogue? Mas vou conseguir a dogue agora. Vou conseguir ela agora. Vamos ver o que tu vai conseguir. Ó, ó, e essa, e essa? Hã? Hã? Vem aqui fora. Eu não. Vem aqui fora. Eu não sou doido. Rapidinho. Olha, que capa é essa, mano? É a do... A capa do Barba Negra. Nossa, você deve ter ficado 30 anos pra conseguir pegar ela, hein? Não, ganhei sem querer. Foi na maior cagada. Cara, eu lembro que eu acho que eu derrotei ele umas 29 vezes, eu não consegui, você bota a fé? Na minha conta ainda não tem. Eu acredito. Mas daí tem? Não, na outra... Eu não lembro. Eu não lembro. Será que eu tenho? Não sei. Agora eu fiquei na dúvida. Bom, vamos primeiro dar uma olhadinha aqui na loja, só pra ver, né, o que a gente consegue de sorte. Vamos ver se tem alguma coisa. Já deu uma olhada. Aí só o azar puro. Nossa, não tem nada, mano. Não tem nada. Pera aí, deixa eu guardar minha dogue aqui de volta. Se não, daqui a pouco o Nicolas me mata. Bora aqui pra fora, bora aqui pra fora. Pega aí a dogue. Nossa, é isso que você faz. Você mata a noob pra destruir a fruta deles. Bom, eu começo ou você começa? Eu começo, eu começo. Mas aí a gente vai ter que adivinhar uma da outra, pode ser? Então tá, né? Vamos lá. Girei, girei. Pera aí. Ah, já sei, já sei qual é. Como assim? Como é que vai começar? Você começa, eu começo. A sua é logueia? Vou começar, jogo. Demorou muito. A minha é logueia? Não. A sua não é logueia. A sua é para a messia? Não. Não pode repetir a mesma pergunta, viu? Viu? Deixa eu conferir um negócio aqui. Já começou. Não, não é para a messia. Não. É para a messia, sim. É para a messia. Eu que buguei. É que a zona, eu pensei que a zona era a híbrida. Não, não. Não era a híbrida. Pronto, falei correto agora. Ela é, sim, para a messia. Tá. Pergunte, pergunte. Quase, vá, mande. É mais de um milhão? Não. Eita, prela. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem cabareta. Ó, se... Ah, tá, 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 tá. Peraí, peraí. Tô pensante, tô pensante. Tô pensante. Tô pensante. Tá, é uma para a messia. Então, vixe Maria, tem muita coisa. Todas as natural é para a messia. Então tem uma, duas, vixe Maria. É... A sua fruta é roxa? Não. Tá, então já descarta quase tudo isso aqui, ó. Puh, 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 puh. O... O seu faz parte do bando do Luffy? Ah, não. É... Uma pergunta interessante. Você já viu... Até onde você tá assistindo, você já viu sua fruta no anime? Não, não, não. Tá. Então não é a bomba, não é a chope, não é a mola, não é aquilo. A sua não é Louria. A sua é Zoan? Ah, não. A sua fruta serve para liberar a porta do Doflamingo? Não. Tá indo ao menos o sub-migão. É a mesma coisa que a minha. Não, perguntei diferente. Ó, a sua fruta o Luffy derrotou só com um soco? O usuário? Não. Ah, tá. Não é o Jeremy, não é o Jeremy. Tá, então basicamente é uma fruta com menos de um milhão. O Nicolas ainda não viu ela, então é depois do... Para baixo do terremoto, então pode ser a Dor, mas a Dor ele já viu. A Barrier ele ainda não viu. A Gomu Gomu ele não viu. A Love ele também ainda não viu. Então a gente tem a Barrier e a Love, a Diamond, a Revive também pode ter vindo. E a Jiro. Tenho cinco tentativas. A sua é a Love? É a Love? Não. Agora vou ter duas perguntas? É, duas perguntas. O seu parece um ventilador? Não. O seu... Ai, fazia parte do time do Crocodile. Do time do Crocodile? É. O que que é o time do Crocodile mesmo? O pessoal da Kilo, da Bomb. Ah, o... O da... Não, a Baroque Works, não é? Acho que é. Sim. Faz parte? Aham. Aham. Ah, então já sei qual é, mas não tenho chance de chutar agora. Tá, então a minha... A minha... Se não é... Então ela é... A sua é a espinha, a Jiro? Não. Ah. A sua... Ela voa? Voa. É aquilo. Acertou. Qual que é a tua? Eu tive mais sorte. Ó, ó, ó. Sabe, sabe, sabe que fruta é essa? É a Bear or é a Door? É... Resurreição. Ah, é a Revive. Aham. Ai, mano. Eu quis chutar pra baixo, véi. Eu... Achei que... Achei que tu não ia ter essa sorte. Eu fiz a pergunta logo do bando do Luffy, eu tinha pra saber fazer. Dá aí a fruta pra mim? Dá pra mim? Dá pra mim? Eu não. Ô, louco! Hã? É, acho que é fácil assim. Me presentei. Ah, vou te presentear aí. Tó. Ihá! Eu... Aí vai ver, eu tenho ela. Eu não sei se eu tenho nessa conta. Eu vou cobrar, viu? Ih, tenho não. Ó, mano. Ô, aí eu não tive sorte, mano. Eu não gostei. Não gostei. Não te chamo mais. Não te chamo mais. Você só me trouxe azar, gente. O Nicolas só me trouxe tristeza. Cês tão vendo. Só... Só abominou meu coração. Tô brincando. Tô brincando. Você sente minha falta. Você sente minha falta. É, mais ou menos. Mais ou menos. Bom, gente. Mas é isso. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Um pouco tanto diferente. Espero que tenham gostado. Deixa o likeão. Tamo junto. Até a próxima. E tchau!